Games em Mídia Digital é na CRG Games e usando o cupom GAMERLIL ganhe descontos. O melhor preço é na CRG Games. Link na descrição. Espia lá! Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje vamos falar do mais novo conjunto disponível na loja de Assassin's Creed Odyssey. Mas antes, prepara sua melhor armadura, tira a poeira da sua lança e, meu, já sabe o que fazer, né? Assassina o like espartano, velho! Essa é a sua habilidade aqui no canal e cada vez que você usa, o YouTube impulsiona mais nossos projetos. Se você ainda não é inscrito, seja muito bem-vindo também. Conheça o conteúdo do canal, dá uma olhada, veja os vídeos gostando. Se inscreva! Que bom você é aqui! O vídeo de hoje está sendo patrocinado pelo maninho Felipe Diógenes. Faça como ele! Clique no botão Seja Membro, ajude na linha de frente e ganhe alguns benefícios aqui do canal, beleza? Malacas e malaquinhas! Hoje, dia 9 de julho de 2019, a Ubisoft nos deu a atualização 1.4.0 do game, preparando aí o terreno, né? Para a DLC que chega no dia 16, entre outros detalhes. Junto com a atualização, agora está disponível na loja do jogo um pacote incrível, um conjunto incrível. Falo pra vocês do conjunto Hélio Radiante. Caras, que foda! Que foda! É muito louco! Esse pacote é inspirado no Titã Hélio, que em grego significa Sol. Pra quem não sabe, Hélio era o Titã do Sol. Ele era muito conhecido na mitologia grega e muitos templos foram encontrados na sua homenagem, né? Em sua homenagem. Muitos o confundem até hoje com Apolo, mas Hélio é um ser diferente. Na mitologia, Apolo era o deus, né? Ele era um deus no Olimpo, o deus do Sol. Já Hélio era a personificação do Sol. Ele era o Sol. E percorria a Terra em sua carruagem, atravessando o céu, pra chegar à noite, ao oceano onde seus cavalos se banhavam. A sua cabeça era coroada por uma auréola solar e nada que se passava no universo fugia dos seus olhos. Por esse motivo, muitas vezes os deuses convocavam Hélio como testemunha. Enfim, o cara era zica na mitologia e agora em Assassin's Creed Odyssey você pode sentir o gostinho disso. Assim que entramos no game, já damos de cara com o novo tema fodástico da DLC que tá pra chegar, né? E ao lado direito, a propaganda do conjunto Hélio Radiante. Ele está custando aí a bagatela de 1.500 rélics, galera. Um tanto que caro, né? Igual o último pacote que eu não pude trazer pra vocês exatamente por esse motivo. Se você tem nessa quantidade de rélics e quiser adquirir ainda hoje, beleza. Vai lá e compre. Lembrando que ele também tá disponível no Sargon, tá? No salão do Sargon. Mas é aquele esquema, né? Na sorte. Depois que você comprar, vá até a guia Aquisições e faça o resgate de cada peça separadamente. Assim que você entrar no jogo, né? Vai aparecer na tela o drop das peças que você resgatou. Provando estarem disponíveis pra testar. Bora vestir? Mano, olha essa delícia de traje, bicho. Puta merda, mano. Sinceramente, quando eu comprei, né? Eu tava, desculpem, cagando pros atributos, tá ligado? Eu curti mesmo a peculiaridade do conjunto. Eu achei muito diferente. Essa auréola, né? Sob a cabeça aí dá um wow a mais, não é não, galera? Muito legal. Muito diferente. Saca só o traje mais de perto. Os detalhes, né? Assim como tudo nesse game, são impressionantes. Beleza. Mas e os atributos? Será que valem? Bom, pessoal. Eu acho que vocês vão estranhar, né? E gostar ao mesmo tempo. Essa é uma armadura focada na classe guerreira. E se você curte, vem comigo. Começando pelas grevas radiantes. Que dão aí mais 25% de dano de guerreiro. Mais 20% de resistência elemental. E o perk especial do traje, galera. É mais 200% de dano quando em chamas. Meio, na moral, depois vocês vão entender o que é isso, meu. Eu achei pra lá de diferente, né? Pra não dizer bizarro. Mas já já vocês vão ver. O cinto radiante traz também mais 25% de dano de guerreiro, mais 20% de dano com a habilidade de avassalamento. Peitoral radiante. Mais 25% de dano de guerreiro, mais 20% de resistência elemental. Braçadeiras radiantes, igual o anterior. 25% de dano de guerreiro, mais 20% de resistência elemental. Por fim, a coroa de folhas radiantes, que traz 25% de dano de guerreiro, mais 20% de chance de crítico com pouca vida. Pra pessoas como eu, que usa a Falcons do Olimpo, isso é show. O traje também traz aí uma arma lendária, pessoal, que dessa vez é um arco. Conheçam, Foteinos. Esse arco traz 25% de dano de guerreiro, mais 50% de dano crítico. E, caras, saca só isso. O perk especial dele, meu, é mais 600% de adrenalina em aparagem. Mas, é, o usuário pega fogo, bicho. O usuário pega fogo. Que bizarro, que bizarro. Mas é isso mesmo, vocês já vão ver. Bom, vejam aí o danado de perto. Ele é bem específico, né? E esses dois sóis aí, um em cada canto, dá um charme único pra esse arco. A última peça do conjunto, né? É o Pocotó lendário da vez. Sim, não tinha como faltar, né, galera? Piro é a skin lendária do conjunto Hélio Radiante. Vejam só essa peça rara, moleque. A crina do cavalo é puro fogo, ou melhor, né? É, raios de sol, né? Aparecem raios de sol. Bem legal, bem diferente, bonito pra danar. E com certeza eu vou usar ele em muitas lives daqui pra frente. Eu vou deixar de canto um pouquinho o boizão que eu tenho usado. Bom, pessoal. O conjunto, né, por ser focado na classe guerreira, bate muito bem. Principalmente se você usar aí, né, atributos de fogo, armas de fogo, maestria em fogo, mas, caras, o mais bizarro de tudo isso é o fato, meu, é aquele perk. É aquele perk de aparagem. Saca só. Meu, quando você usa a aparagem, quando você apara um ataque, cara, literalmente seu personagem pega fogo. Você perde vida, cara. Mas e aí, Calil? Caramba, meu, qual a vantagem disso aí? Bom, primeiro, por ser o titã do sol, né, faz sentido você ficar mais forte quando você tá pegando fogo. Isso é uma homenagem aí ao titã hélio. Mas, ficar mais forte? Como assim? Sim, galera, ó. Vocês se lembram, né, da habilidade exclusiva do conjunto hélio radiante? Quando você estiver usando o conjunto completo, né, você vai causar mais 200% de dano quando em chamas. Ou seja, quando você estiver pegando fogo, bicho. Olhem só isso aqui. Aparou, ativou o fogo e plau, meu. Cara, na real, por mais bizarro que seja, se você com tempo, né, com carinho, montar uma build usando esse traje, a coisa pode ficar muito feia pra quem cruzar o seu caminho, cara. Eu curti pra caramba e achei super positivo. Na real, eu tô muito contente, né, com esse conjunto e mal posso esperar pra explorar mais ele. Como eu falei, né, com tempo, de boa e tal. Mas a questão aqui é a seguinte. O que você achou de tudo isso? Bizarro? Peculiar? Interessante? Sem sentido? Como eu falei, eu achei que faz muito sentido, né? Principalmente pela homenagem ao personagem, quem ele é e tal. Eu gostei, achei bem criativo a ideia que eles tiveram. Você ficar mais forte quando tá pegando fogo. Mas eu quero saber a sua opinião. Deixa aqui o seu comentário sobre o conjunto pra que a gente possa discutir a respeito, beleza? Vale lembrar também que o Liu vai estar lá na BGS em outubro, pessoal. Dia 13, a partir das 13 horas, você vai poder trombar com a gente lá, tirar aquela foto, zoar, brincar, rir, discutir sobre muitas coisas. Enfim, eu vou estar passeando por lá e quero encontrar vocês, beleza? Não se esqueçam de seguir o Liu nas redes sociais, principalmente lá no Twitter, que é o lugar onde eu sou mais ativo. Combinado? Um forte abraço, tudo de bom. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu! Agora você pode ser membro do canal, ajudar de perto o avanço dos projetos e contribuir pra que consigamos sempre trazer um conteúdo robusto, de qualidade, do jeitinho que vocês merecem. Lá na página do canal, você consegue encontrar um novo botão Seja Membro. Nos vídeos, ele também vai estar lá e você clicando, basta repetir o clique no botão de mesmo nome. Com apenas uma contribuição pequena por mês, você vai ajudar o canal na linha de frente, terá acesso antecipado ao conteúdo que postamos aqui, destaque e selos exclusivos durante as transmissões das lives e sem contar os diversos brindes e sorteios separados apenas para os membros ativos no canal. Vamos lá? Seja membro você também! Seja membro você também!